E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos reagir a nova do N-Rap, Kaigaku Raio Negro, com produção do Tree. Saiu faz mais ou menos aqui meia hora que saiu a música, eu não consegui trazer exatamente quando lançou. Mas estou aqui com meia hora de atraso, mas vamos lá, vamos pro react, personagem aí de Demon Slayer, beleza? Lembrando pra vocês que eu assisti Demon Slayer, as duas temporadas do anime, mas não li o mangá e assisti também um filme, né? Lembrando também que os reacts aqui do canal são sempre sinceros, então se eu gostar eu vou falar, se eu não gostar eu vou falar do mesmo jeito. É isso, sem enrolação, não temos mais o que falar, não temos o que enrolar. Aproximadamente 5 minutos de música e é isso, bora direto. 3, 2, 1 e play, play, play. 3, 2, 1 e 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 play. 3, 2, 1 e play. 4, 1 e play. Do nada, do nada explodiu. Bravo. Eu não sei se eu fiz o certo, eu não sei se eu fiz errado, mas eu consegui só prever. Foi acolhido e treinado, discípulo do raio E o maior caçador eu quero ser Tu para Você é tão irritante, me diz o que faz aqui O que mais me dá raiva é ver que você só consegue fazer A única técnica que eu nunca aprendi Eu não sou do olhar pra você Saiba eu já tive que treinar E diferente de mim você não tem chance de virar um pilar A seleção vai acontecer E você terá muita sorte se não morrer Por uma missão me ver Subjugado diante do ano número um Eu admito que minha vida vai acabar assim Eu vou morrer sem conseguir fazer vento nenhum Do que da morte surge uma proposta E como manda em si sem aceitar Mas qual ser humano prefere morrer Do que se salvar? Vamos garoto me diga Você vai aceitar ou não? O que vai fazer? Não é vergonhoso se curva Pois enquanto estiver vivo Poderá vencer Eu aceito Quando os anjos surgirem Vai um mirar escuro e entrar Eu não me arrependo do que eu escolhi Pois enquanto estiver vivo Posso brilhar como o teu vã E se eu sei Eu não me arrependo do que eu escolhi Nanico fraco e com dores Repete isso na minha cara Eu não me chamo de tapa-buraco dos luas superiores Nossa O vovô morreu? Nossa 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 é o que é o que é o 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